Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui com as minhas escolhas da Rene. Aquilo que eu provei, que eu falei, gente, eu preciso levar pra mim, eu preciso sair com essa peça. Tudo que eu selecionei, que eu mais amei, vou mostrar agora nesse vídeo pra vocês. Acompanhem e aproveitem, porque a Rene está com muitas promoções pra vocês aproveitarem com essas peças aqui. Vamos começar falando da minha primeira escolha, que eu escolhi até pra fazer o vídeo de hoje, que foi esse vestido aqui, gente. Ele tem um tom de laranja muito bonito. Eu vou chegar bem de perto pra mostrar os detalhes. Acho que tá dando pra ver aí, né? Olhem só, gente, que lindo. Ele tem um detalhe na lese. Eu vou deixar também imagens dele passando na tela. Tem essa alça aqui, que ela é um pouquinho mais grossa. Um vestido mais longo. E olhem, gente, o detalhe da renda. Que lindo! Tem também aqui na parte de baixo. E no vestido também tem, mas tem bem mais discreto aqui. São só alguns pontos. Eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Olhem só, gente, como ele vestiu super bem. Escolhi ele pra fazer o vídeo, porque realmente ele vale super a pena. Então ele veio pra cá pra ser, assim, o top 1 de todos os que eu escolhi. E aí vou mostrar também um vestido aqui, que eu amei. Vou deixar do vídeo aí pra vocês verem no corpo como fica. E olhem esse vestido, gente. Eu achei a estampa simplesmente maravilhosa. Olhem que lindo. Ele tem um detalhe muito bonito aqui no busto, que eu gostei bastante. Essa amarração aqui que você consegue fazer no pescoço. Tem também um detalhe com babado aqui. Na parte de trás ele tem um zíper, que vem até aqui. Gente, é muito maravilhoso esse vestido. Eu gostei bastante dele. E aí, gente, se vocês quiserem pedir o link, é só comentar aqui embaixo que eu vou enviando pra vocês, tá? Tem muita coisa ainda linda aqui pra eu mostrar pra vocês. E agora eu vou pra mais um vestido. Perfeito. Gente, vocês ficaram apaixonadas por esse vestido quando vocês viram o provador dele. E eu também, tanto que eu trouxe pra casa. É um vestido muito, muito confortável. Ah, o vestido anterior eu peguei no P e esse aqui P também. E aí, gente, ele tem uma estampa muito, muito perfeita. Olhem só o detalhe da estampa. Que linda! Tem também um detalhe com textura em todo ele. É um relevo. Tá dando pra perceber? Aqui, aqui. Esses detalhes, eles enriquecem o look. E fica incrível demais. E tem um forro. Então ele é tranquilo de usar. O forro dele vai até na parte de baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Um forro na cor clara. Muito perfeito. Fica aí a dica pra vocês também com manga, que eu sei que vocês gostam. E aí, vou pegar aqui... Ai, gente, um conjunto de lese lindo também. Estou ansiosa pra usar. Inclusive, eu acho que eu vou usar amanhã. Num evento da Renner que eu tenho pra ir. O detalhe da lese, muito impecável. Tem essas duas miçangas aqui na parte de cima. Olha que lindo, gente. Douradinha e branca. E aí, tem a saia conjunto com a blusa cropped. Também com o detalhe da lese. Aqui pra vocês verem. É uma saia lindíssima também. Ela tem um comprimento um pouco mais alongado. Gostei bastante. Principalmente pra usar as duas peças juntas. Eu achei que ficou lindíssimo. Um look assim... Dá até pra usar, gente, no ano novo. Se, caso eu não encontre uma outra roupa branca. Que eu gosto tanto quanto essa. Essa vai ser a minha roupa de ano novo. Já vou aqui deixando um spoiler pra vocês. Esse blazer eu usei no dia do evento do TikTok. Da Renner. Que eu fui lá em São Paulo, gente. Um evento maravilhoso. Tive vários insights. Muitas dicas legais. E aí, eu peguei esse lindíssimo blazer aqui. Pra usar nesse dia. E esse blazer é lindo, gente. Lindo demais. Eu já peguei pensando em usar nesse evento. Então, já foi meio que caso pensado. E ele fez o maior sucesso. Todo mundo, amor. Ele é mais curtinho, como vocês podem ver. Tem uma pence aqui na parte de trás. Que traz, assim, um destaque especial. Pra peça. Possui também esses dois botões aqui. Que você consegue usar tanto fechado como aberto. Das duas formas. Fica muito, muito lindo. E aí, pra eu colocar por baixo. Eu peguei essa blusa aqui. Que é linda também. Olhem essa blusa. Possui babados aqui na parte da frente. A estampa muito, assim, delicada. Do jeito que eu gosto. Eu amo branco. E branco com estampa, assim, com esse fundo mais claro. Eu acho que fica lindo pra usar dessa forma. E a Raika passando aqui atrás o tempo todo, né, Raika? Né, Raika? Raika? O que você tá fazendo aí? Você quer sair? Eu acho que ela quer sair, gente. Quer sair? Mais uma peça. É essa blusa aqui. Que ela é Tomara Que Caia. Meu modelo que eu amo. Que eu sempre comento aqui pra vocês, né? Ela tem um zíper aqui. Ela veste super bem. É um tom, assim, mais claro. No estilo off, sabe? E aí, junto com essa blusa, eu peguei também essa calça. Incrível aqui. Olhem que calça linda, gente. Maravilhosa. Vou deixar também um link dela pra vocês. Ela é uma calça, assim, que deixa a gente muito elegante. Muito, muito linda mesmo. Gostei demais dela. E ficou, assim, um conjunto perfeito pra usar junto. Eu amei. Achei que ficou lindíssimo. Muito incrível, gente. Essa calça vale super a pena. Uma outra peça que eu peguei foi esse colete aqui. Lindo. Um colete alongado. Olhem que maravilhoso, gente. Todo na listra. Esse tom beijezinho com o off. Eu acho que fica, assim, combinação de cores bem elegante. Ele tem esse bolsinho aqui fake nas duas laterais. É lindo, lindo. E ele vem com essa amarração aqui que você pode deixar pra amarrar atrás ou na parte da frente. Vale super a pena pra usar agora com os looks de verão. Pra ficar um look um pouco mais, assim, fresco, né? Porque já estamos aí, né? Com o calor batendo a nossa porta. E eu gostei muito desse aqui. Esse aqui no tamanho P. Maravilhoso. Eu peguei essa blusa aqui. Que é uma blusa canelada. Bem basiquinha. Daquela que a gente tem que ter uma de cada cor. E eu amei essa blusa aqui também. Porque ela ficou bem na tonalidade da listra mais clara. Então, combinou super bem pra usar junto com esse colete aqui em alfaiataria. Que é maravilhoso. Ah, peguei também uma calça lindíssima. Essa aqui com cinto. Olhem que calça mara, gente. Linda. Ela é mais wide leg. Mais soltinha na parte de baixo. Vem com esse cinto que você pode tirar. Caso você não queira. Eu amei essa calça também, gente. Ela veste super bem. Fica linda, linda no corpo. E vale super a pena também. Principalmente agora. Nos looks de verão. Porque você consegue usar uma roupa mais arrumada. Mas com essa pegada mais fresca. Essa calça aqui. Ela é bem fresquinha. E vai ficar linda, gente. Olhem só. Pra usar junto com esse colete aqui. Com a blusa clara por baixo. Já fica a dica aí pra montar um look. Porque vai valer super a pena. Deixa eu colocar aqui desse lado. Que já tá aparecendo aqui já, né, gente. Muita coisa. Graças a Deus. E aí tenho também esse macacão lindíssimo. Gente, que macacão lindo. Eu usei no dia da festa da Renner. E eu amei, gente. Eu tava me sentindo super bem. Esse aqui eu peguei no M. E ele teria que ser o P. Aí eu achei que ia se vestir o melhor aqui na parte de baixo. Só que aí eu pensei assim. Ah, vou pedir pra pessoa que aperta pra mim. Pra ela dar um pontinho aqui na lateral. Dar um jeitinho de apertar. Só que não deu tempo, gente. E eu queria usar no evento da Renner. Que eu fui na semana passada. Aí eu fui assim mesmo. Só que ficou muito largo aqui. Eu tava andando, tipo, segurando, sabe? Então já fica aí a dica pra vocês. Que eu sei que vocês olham as minhas medidas pra se basearem. Então tem que pegar ou o P ou então o M. Pra ficar mais soltinho aqui. Mas aí tem que dar uma ajustada aqui no busto. Porque se o busto for igual o meu, então, fica bem largo, sabe? Peguei também duas sandálias. Essa aqui, que eu amei demais da conta. É uma sandália marrom. Ela tem essa pegada mais verão. Com esse salto aqui. Que ele é em palha. Que sandália linda. E super confortável. Valeu super a pena. Ela está calçando o número mesmo da gente. E temos também essa sandália aqui, gente. Que eu me apaixonei por ela. Uma sandália branca. Com o detalhe do salto na palha. Essa pegada um pouco mais artesanal. Está super em alta agora. A gente vê até nos saltos. E essa sandália aqui, gente, é bem confortável também. Tem essa amarração no tornozelo. Essa tem que pegar um número menor. Essa aqui eu peguei na 34. Meu número é 35. Porque a forma está menor. Então, já recomendo aí pra vocês. Pra pegarem um número menor. É isso, gente. Essas foram as minhas escolhas na Renner. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. E obrigada, gente, por tudo sempre. Tchau, tchau.